Eu te fiz essa pergunta exatamente por causa do... Eu não sei se é só aqui ou se aqui é mais acentuado, mas... Aqui existe essa exploração da necessidade básica, né? Na pirâmide de maçalaria, a primeira necessidade básica é a alimentação. Respirar, né? Respirar, né? Respirar, se alimentar, as necessidades fisiológicas. Aí, entre isso daí também, a alimentação, sobreviver. Essa exploração é muito acentuada aqui. O que é isso? Bom, eu consigo as coisas mais fáceis, eu consigo providenciar uma cesta, eu vou lá e trabalho a política dessa forma. O que é que acontece? Tudo deixa de andar. Se torna o comissionalismo público. Então, tudo funciona dessa maneira. Mas as políticas públicas, assim como você falou, tem a guarda municipal que está parada há anos e ninguém fala disso. E por lei, já deveria existir. Tem muitos municípios que a guarda municipal prende mais gente que a polícia. Sim. Que a guarda municipal recebe mais que a polícia, tem mais equipamento que a polícia, prende mais gente que a polícia. É mentira o que eu estou dizendo? Não, corre. Pois é, corre. Depende da atitude do prefeito. Inclusive, esse negócio de, ah, porque muitos policiais acham que a guarda municipal não tem que ser polícia, que não sei o que, não tem que ser polícia. Mas, irmão, quanto tipo de polícia tem nos Estados Unidos? Quanto tipo de polícia tem nos Estados Unidos? Quanto tipo de polícia tem em Cuba, na China, na Venezuela? Quanto mais tipos de polícia, inclusive com competências concorrentes, mais um vagabundo se lasca, mais gente concorrente para pegar o vagabundo, não é isso ou não? Sim, sim. Eu quero o máximo de pessoas possíveis com carteirada, com autoridade, com arma na mão, com autoridade para efetuar a prisão de flagrante e meter bala, não é isso ou não? Sim, sim. Sim. Então, como eu estava falando, Jean, ele vem com essa proposta, né, de fazer uma política, fazer não, tentar fazer, propor uma política de verdade. Apoiar, apoiar, né, isso prefeito, a tomar a atitude de homem, se respaldar a guarda, fazer, porque ela é orgânica moralizada aqui ou não tem? Tem. Pois é, meter arma na mão na galera, qualificar, treinar, os caras que não adianta ter escrito na lei, ó, vai ter arma, e dar arma para o cara não treinar, mas tem que dar arma, gastar dinheiro com munição, fazer curso, respaldar o cara, e não é arma só letal, não. Ar arma não é tal, o cara saber usar o choque, o gás, não é isso ou não? É. Ou não? Tem situação aí, rapaz, a atividade policial é muito, é muito negócio de briga, de negócio de vizinho, não sei o que, isso não vai meter tiro, né? Às vezes o cara não é vagabundo, mas tá numa briga ali, não é isso ou não? Hein? Não tem que conter, o cara se vai matar um pai, um trabalhador, um pai de família que tá dando uns pau na mulher dele? Às vezes o cara tem alguma razão, mas tem que ser contido, não é isso ou não? Tem que dar uma de cacetete, né? Mas tem que ver o que tá acontecendo, não é isso ou não? Irmão, pra você ter uma ideia, o nosso IDEB aqui, de 2017 até agora, 2021, cresceu 5%, tá abaixo de 5% ainda. Então, assim como na segurança, é interessante também que haja... Consiga? É, Camaçari tá fudida, me perdoe a utilização da palavra, mas a Ford fechando aqui, aumentou diminuir o uso de hospital público aqui na cidade? Aumentou. Porra, todo mundo nessa cidade tinha plano de saúde, bicho. A Ford saiu aqui, ninguém tem plano de saúde, acabou, meu irmão, o negócio de plano de saúde, a utilização de SUS, a utilização de UPA, aumentou, diminuiu. Escola pública, tinha mais ou menos escola privada, galera, rapaz, explodiu o gasto público aqui no centro, e a arrecadação? Que vai aumentar. Vai aumentar o que, rapaz? Essa bio-ID não vai gerar um décimo dos empregos que a Ford gerava? Cara, tem um negócio interessante aí, não sei se vocês analisaram, né, a vinda da BID, né, ouve o Caetano, ele agora disse que foi culpa do prefeito, só que, veja, se ligue nessa, se ligue, pense comigo, né, é uma montadora, né, elétrica, então... De carro elétrico. Quem foi que negociou diretamente a vinda dela pra cá? Não, esses carros elétricos, eles só existem por subsídio, você acha justo? O cara que tem o Uber, que tem um carro de 20, 30 mil reais com gás, pagar IPVA, pagar tudo, e o... 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 como é que chama? Sim, o carro elétrico. O magnata que tem um carro elétrico de 200 mil reais e não pagar IPVA? Sim. Você acha isso certo, velho? O que que é mais... o que que é mais ecológico? Gás, álcool, ou essas merda aí, essas baterias cheias de metal pesado, de libe? Pelo amor de Deus, né? Pô, você acha que isso é minerado como, pô? É um negócio tóxico, contaminar a água, a porra toda, né? E as pessoas não se atentaram pra isso, mas a... a empregabilidade aqui vai ficar diretamente na mão do sindicato, do sindicato, irmão. Não, esses carros elétricos são descartáveis. Sim. O cálculo de... o cálculo de... o cálculo de destruição de valor disso aí, de depreciação, é sete anos. Chegou na vida útil da bateria, o resto do carro não tem valor nenhum. Eu não tô dizendo isso por teoria, não, porque já existiu carros elétricos anos atrás, ele chegou aqui e morreu. Tem-se a esperança de que vão surgir peças mais baratas, baterias mais baratas, se isso não acontecer, meu irmão, chega a sete, sete anos, o carro virou lixo. Não é só a bateria, tem vários componentes elétricos ali que não tem equivalente. Um bico injetor, um negócio... tem da Bosch, tem vários genéricos. Esse... conectou o cabo de você... a conexão, como conexão de celular, de um carro elétrico desse, é milhares de... e não tem alternativa, você só tem que comprar todo mundo do fabricante. Ah, esses carros elétricos são pepino, pepino puro, bicho. Só existe por causa do subsídio. Isso é. Deixa eu ficar com o meu céu também, eu tenho um celtinho aí que valorizou o meu céu. Meu céu de 2019. E valores nominais, até merda valorizou. Quando começou o Plano Real, uma grama de ouro custava R$10,50, hoje em dia R$320,00. Hein? É. Até merda valoriza. Uma moeda que os caras estão imprimindo 20, 30% ao ano como um real, a tendência é realmente não virar pó, não é isso? Quanto era... Você lembra do início do Plano Real? Sala de mim era R$45,00, velho. Lembro. R$45,00, não é isso? Revolucionou tudo aqui depois. Não, mas R$45,00 em ouro era mais do que hoje em dia, não é isso? E agora a gente gasta, vai na feira, vai no mercado fazer uma compra, misericórdia. Mas cadê o bolo de sua esposa? Tá aparecendo na imagem ali? Tinha até uma propaganda do governo que você fazia um bolo com R$1,00, você vai comprar não sei quantos quilos de açúcar, não sei o que, não tinha isso na televisão de 94? Aparecia uma moeda de R$1,00. Você vai comprar isso, 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 isso. Aí aparecia o bolo no final. Qual o bolo que você comprou hoje com R$1,00? Só se for bolo na mão, né? Não, nem um bolo na mão. Bolo na mão. Agora a gente vai chamar agora o Magnata. Vamos chamar o Magnata. Cadê o Magnata? Bad boy, não é isso? Chamar o Magnata aqui pra sentar na mesa com a gente, Jean Tavares. É, parceiro, é Jean Tavares chegando aí. Pode chegar, Jean? Vamos ajeitar aqui a câmera aqui, ver o microfone dele aí. O microfone é estourado, Jean. É estourado, ele é todo estourado. É todo estourado. E ele só anda agora com essa camisa agora, já viu? Ele só anda com a galera... É do meu partido esse negócio aí, né? É do partido que eu tô afiliado a essa onda aí. É. É, não é? Não, isso aí ele faz do marco, isso aí é do partido. É marca de flávio. É do partido, como é do partido essa onda aí? Como é o nome do partido? União Brasil? É do União Brasil isso aí. Isso é do União Brasil, né? Rapaz, eu tô afiliado por causa de Bolsonaro. Porque eu me afiliei aquela lá pra ajudar Bolsonaro em 2018, que acabou virando esse partido, não é isso ou não? No PSL também. Pois é. Teve até uma pergunta seguinte sobre isso aí, mas deixa eu lhe fazer uma coisa. Se eu não me engano, Renato, eu encontrei com você em 2018. Você tava fazendo campanha, você tava distribuindo seus panfletos. Você gostou de panfleta? Se você tivesse lido panfleto e comprado bitcoin, que escrito ali, compre bitcoin. E eu peguei assim, velho. Aí eu tava... E sabe quem eu votei pra deputado estadual naquela época? Eu votei em Davi Salomão. Sabe quem é Davi Salomão? Tempo, advogado. Tá bom, hein? O cara liderava de conquista, né? Miserê. Miserê. Tá bom, como é que tá aí? Chamou a Daiane de puta, várias vezes. Não teve negócio desse? É. Ele é de conquista. Ele ainda tá no Brasil ou já fugiu? Não, ele tá aqui. Rapaz, ele responde o processo como a zorra, né? Tá muito longe, né? Não troca. Só você puxar. Ah, é nessa pegada. Veja, veja. Ele vai ser candidato prefeito, pô. Não, mas tem chance, né? Rapaz, ele juntou, fez uma união lá com outros caras grandes lá. E eu acho que agora vai levar, viu? Você acha que tem chance? Eu acho que tem chance. Eu acho que tem chance. Eu acho que assim, ó, Renato, a direita aqui, infelizmente... Qual o partido dele? É o do partido do Bolsonaro atual? Eu não sei. Eu acho que não é, não. Não é, não. Só que o que eu vejo na direita, tá? É que vai ser um rapaz hoje. O que eu vejo na direita hoje é que ela não se organiza pra se fortalecer. É tudo meio assim. Todo mundo quer ser líder, hein? Todo mundo quer ser o cara da direita. Quer dizer assim, eu sou o cara... Tá ligado? Eu sou o cara da direita. Eu sou o cara que carrega. Mas na esquerda, ele se une ou se mata? Que matou Marielle, né? É. Cadê a Globo? Os caras passaram dez anos perguntam que matou Marielle. Na hora que descobrem, o jornal nacional nunca falou que matou Marielle, né? Ministro, né? E tudo mais. Que matou mais comunista e comunista. Que matou mais comunista e tudo mais. A maioria que mata os gaysistas não são os próprios gays que andam com eles. Pois é. Eles se matam também entre eles, né? Ou não? Sim, demais. Só que o que eu vejo é eles, muitos, eles se degradiam dentro do... Internamente, internamente. A direita não. Mas é isso. Quem é direita? Bolsonaro com lei feminista é direito? Bolsonaro reduziu o número de armas que eu podia ter. Bolsonaro é direita? Se enquanto a maioria das pessoas cai achando que esse cara é o líder da direita, eles vão continuar sem liderança. Pra mim, Bolsonaro, por exemplo, é um agente de desmobilização. É uma vaselina, né? Enquanto as pessoas acharem que ele é líder de direita, não vai existir nenhuma direita no Brasil. Nós somos maioria e não mandamos pônia nesse país, não tem expectativa nenhuma de mudar nada com a eleição, né? Mas essas eleições locais podem resolver uma coisinha ou outra na vida do cara que vai ser eleito, da galera que tá em volta dele. Agora vai mudar o Brasil, eles vão deixar botar um cara que possa realmente derrubar o sistema como candidato viável em âmbito federal? Eles vão deixar? Vai dar. Eles não controlam todos os partidos? Pois é. Se eles deixarem Bolsonaro ser candidato é porque ele já fez acordo, ele já tá domesticado. Se Bolsonaro não tivesse domesticado, ele tivesse dando testa real, ele ia estar morando no Brasil pra arriscar ser preso? Hein? Isso aí é um... Se Bolsonaro tivesse morando no exterior, ele podia meter a boca ou não podia? Como o Monarca, como o Alano Santos tá metendo a boca? Ah, pode. E pois é, por que ele tá aqui? Por que ele tá aqui? Porque ele prefere, em vez de dizer a verdade, fazer política pessoal pros parentes, pros amigos dele, não é isso? Fica aí quem pode retomar esse lugar dele. É isso, pô, não tem liderança. É cada um possível, hein? Maldito no homem, confia no homem, não é isso? Que liderança? Só liderança é você. Nenhum homem pode salvar sua família além de você ou, no máximo, seu filho ou seu pai. Dê muita sorte que um sobrinho seu te ajuda ou o cara que vai casar com sua filha, não é isso ou não? Se você der muita sorte, não é isso ou não? Que geralmente negócio de gênero é pepino, não é isso ou não? Sim, sim. E aí E aí E aí